Fala soldados, beleza? Nesse vídeo eu vou falar como fazer para a mulher correr atrás de você. Você já parou para se perguntar isso? Como fazer? Ah, eu estou cansado de correr atrás de uma mulher, eu quero que ela corra atrás de mim. Então, você que é soldado fiel, eu vou estar falando aqui alguns pontos, então eu recomendo que você preste atenção até o final. O primeiro ponto é para você desenvolver uma boa personalidade. Quando você tem uma boa personalidade, reflete no modo que você fala, reflete na sua linguagem corporal, reflete no modo como a mulher enxerga você. Ter uma boa personalidade é não querer copiar os outros, é não querer fazer, ah não, fulano faz isso, eu quero fazer isso também. Não, você tem a sua própria personalidade, você não liga para a opinião dos outros, e você é um cara de valor. Então, isso vai fazer a mulher correr atrás de você. O segundo ponto muito importante, saia com seus outros amigos. Como assim, Cauê, saia com meus outros amigos? Às vezes você fica só pensando na mulher, ah, o que será que ela está fazendo? Cara, mostre para ela que você tem uma vida social, que você se diverte, que você tem outros amigos, que você tem outras pessoas que gostem de você. Assim, a mulher vai te valorizar, ela vai ver, poxa, o Cauê está se divertindo, ele não está chorando por mim lá. Então, a mulher gosta daquilo que é difícil. Assim como um jogo, a gente quer o item raro do jogo, a mulher também, a mulher gosta daquilo que é escasso. Então, você tem que mostrar que você está tendo uma vida, que você não depende da mulher para viver. Assim, ela vai correr atrás de você. Então, basicamente, você tem que seguir três passos rápidos para a mulher correr atrás de você. Não fique disponível toda hora. Não mande mensagem 24 horas por dia. E não fique no pé dela toda hora. Três passos simples aí para a mulher começar a pensar em correr atrás de você, beleza? Então, antes de continuar aqui, pessoal, se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu curtir. Isso me ajuda bastante, me motiva a estar fazendo esse vídeo de coração para você. Clicou? Tamo junto. Bom, vamos continuar aqui. O próximo ponto é originalidade na conversa. Como assim, Cauê? Ser original, não querer copiar os outros, como eu disse anteriormente. Quando você fala de assuntos legais que a mulher pode gostar, automaticamente ela vai lembrar de você. Poxa, aquele cara sabe conversar. Aquele cara me divertia, fazia eu rir. Ele tinha assuntos legais. Então, quando você conversa isso com uma mulher, automaticamente ela sente a sua falta e quer te procurar, quer te chamar para sair, quer conversar mais com você. Então, seja original na hora de conversar. Aí você me pergunta, Cauê, como fazer isso? É para você que eu criei o livro Receita da Atração. Lá eu explico passo a passo como gerar atração na mente da mulher de forma inteligente. Então, você é um cara bonito, inteligente, saudável. Você merece uma mulher para te fazer feliz. Ou você merece alguém que você goste, para gostar de você também. Então, no livro Receita da Atração está passo a passo, tudo explicadinho para você. Os erros que eu cometi também, que você deve evitar. Está tudo escrito lá no livro. Então, se você quiser garantir o seu, clique aí no primeiro link da descrição que você vai mudar de vida com as mulheres. Beleza, soldados? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu amigo. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Tamo junto.